Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje uma aplicação incrível para você explorar diversas possibilidades para solução de problemas de ruído em sistemas. É claro que estamos falando dos filtros, vamos projetar um filtro com vocês em um exemplo prático, então está muito boa a aula de hoje, diversas práticas no laboratório, testes, medições, várias dicas úteis para você e como sempre digo, você aproveita diversos elementos desta videoaula para outras aplicações, não necessariamente para o projeto que é desenvolvido aqui, mas pode pegar elementos e aplicar em outras situações que você tem no dia a dia na eletrônica. Esse é um dos intuitos da clássica de sexta. Esse vídeo é um oferecimento da Toroide do Brasil, acesse toroide.com.br, primeiro link aqui da descrição, transformadores toroidais, indutores e muito mais, então faça sua cotação em toroide.com.br. Me siga no Instagram, no Twitter e nossa fanpage WRKids no Facebook. Deixe o like no vídeo, filtros é show de bola, se você gosta deste conteúdo, like, inscreva-se no canal se é novo por aqui e ative esse sininho para não perder nada. Vamos para o vídeo? Let's get started! Vamos para a parte teórica da nossa clássica de sexta, uma teoria bem interessante. Hoje eu trago novamente um exemplo prático, um problema muito comum que pode ocorrer na sua prática, no seu dia a dia e possíveis soluções para o problema. Vamos seguindo aqui. Olha só, eu recomendo como leitura complementar para você absorver ao máximo esta videoaula aqui, o livro Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos, do Antônio Pertence Júnior. Eu já recomendei ele na série Somente Leitura. Então é muito bom, pois trata de projeto de filtros e também toda a teoria de amplificadores operacionais bem organizada e de forma bem objetiva. E também a playlist Filtros Ativos, Passivos e Digitais aqui do canal. Vai a nossa playlist, tem muitos vídeos teóricos e práticos sobre projeto de filtros. A nossa situação é a seguinte, um exemplo hipotético. Vamos supor que temos uma linha de transmissão. Essa linha de transmissão precisa enviar um sinal. Esse sinal deve ser puro, livre de distorções. Portanto, um sinal senoidal e a frequência é 15 kHz. Estou arbitrando o valor de frequência para o nosso exemplo aqui. Um caso que pode ocorrer na prática. Você tem a transmissão, então aqui está o transmissor. Ele envia para um outro ponto, pode ser dentro de uma indústria, no pátio de uma fábrica, e a distância do cabo aí é 500 metros. Também uma distância exemplo. Eu envio 15 kHz, um volt pico a pico, e deve chegar, o receptor deve receber ali 15 kHz. Essa frequência pode ser para algum sincronismo, um sinal piloto para algum tipo de comunicação, alguma coisa nesse sentido aí. Na vida ideal aí, é tranquilo. Você envia o sinal, ele recebe lá de forma fácil e simples. Mas a vida real é bem mais dura. E temos aqui o resultado da recepção. Mesmo você tendo projetado, vamos supor que você projetou ali, utilizou um fio blindado de extrema qualidade, se preocupou com o casamento de impedância, na saída do seu gerador, do sinal, cabos e o receptor. Ainda assim, o sinal chega todo estragado lá no receptor. Uma bagunça horrível de enxergar, principalmente no domínio-tempo. Uma frequência indeterminada. Pode ocorrer. Pode ter algum ruído no sistema. Pode ter algum efeito que você não previu. Então, o seu sinal no receptor chega destruído. E não tem como utilizar. Você precisa daqueles 15 kHz bonitinhos ali, limpos no receptor para funcionar, para ter utilidade essa questão aí. Aí você começa a fazer a análise. O primeiro passo realmente é esse. Uma vez projetado o gerador, verificada a impedância de saída, cabos blindados, impedâncias casadas, você não recebe o sinal adequado no receptor, você começa a fazer a análise. Então, você mede a transmissão. Vamos medir o sinal transmitido. Então, você pega e mede lá com o osciloscópio. E tem esse resultado aí. Olha que coisa linda. Você tem ali o sinal em 15 kHz, 1 volt pico a pico, e na FFT ele te dá esse sinal lindo aqui, no domínio frequência. O pico ali em 15 kHz e livre de harmônicas aqui. É isso que você espera ter no receptor também. Isso que você espera e precisa ter no receptor. Aí chegou a vez de medir a recepção. Você vai lá com o osciloscópio e verifica o sinal na recepção. Está aí o sinal. Esse é o sinal que você recebe. Então, no domínio tempo é uma bagunça. Não tem como saber que frequência é essa, o que está acontecendo aqui. Mas fazendo a FFT, a coisa já fica mais clara. Fazendo a FFT, você percebe então que está aqui a fundamental. Ela existe. Chegou lá os 15 kHz. Porém, trouxe um lixo extra. Estas duas harmônicas desgraçadas aí que chegaram de algum jeito. surgiram no meio do caminho, nesses 500 metros aí. E essas duas harmônicas, você consegue medir ali e verificar. E aí você tem ali as seguintes frequências. No próximo slide aqui, está aí o espectro mais detalhado para você. fundamental em 15 kHz. E aí você tem uma harmônica aqui em 39 kHz. E você tem uma segunda harmônica em 85 kHz. Então, pensa bem. Estes dois picos aqui, duas frequências mais altas ali, porém com uma amplitude considerável, já prejudicam totalmente o seu sinal. Já vira uma bagunça. É bem interessante isso. Solução para isso. É claro que você já deve estar respondendo aí. Vamos fazer um filtro. Passa baixas já resolve a situação. Se estivéssemos num mundo ideal, nosso passa baixas projetado teria essa resposta magnífica aqui. Mas é impossível. Sabemos, né? Então, o passa baixo ideal tem esse corte aqui. Aí, tudo que está depois da linha vermelha seria filtrado, teria lá uma senoide perfeita, redondinha. A resposta mais próxima da realidade, no entanto, é essa aqui, galera. Então, nós temos aqui uma curva para uma aproximação de Butterworth. Então, nós temos a atenuação ocorrendo aqui desta forma. E no corte, devemos eliminar 39 kHz e 85 kHz. Se fosse apenas a harmônica de 85 kHz, talvez até um filtro de primeira ordem já resolvesse. Um filtro RC ali de primeira ordem já matasse esse problema. Mas temos uma harmônica aqui um pouco próxima da fundamental. Esses 39 aqui. É uma distância aí de 14 kHz. já está um pouco próximo. Os filtros de primeira ordem têm uma resposta em frequência bem branda. Então, talvez não atenuaria de forma satisfatória. E aí, você determina os parâmetros do filtro. Então, vamos determinar um Pass Band de 16 kHz. Então, a atenuação de menos 3 dB teórica deve ocorrer em em 16 kHz. E Stop Band de 26 kHz. Lá, menos 80 dB aproximadamente. Então, ali bem antes dos 39 kHz devemos ter a atenuação total do nosso filtro. Então, assim você determina os parâmetros. O projeto de filtros pode ser feito desta forma. Você tem o espectro do sinal. Você começa pelo espectro do sinal. Desenha. Pode desenhar a mão mesmo a resposta em frequência que você gostaria que o filtro tivesse. Já pensando em uma aproximação. Chebichev, Butterworth, Bessel. A Butterworth, nesse caso aqui, já resolve, pois ela é bem sutil. Ela é suave. Como você está vendo aqui. Chebichev já tem uma resposta um pouco mais ruidosa. Tipo 1 tem aqueles ripples aqui neste pico e o tipo 2 é lá na descida do sinal. Então, o Butterworth, para esse caso, está ok. Projeto do filtro. Temos os parâmetros que queremos. Vamos utilizar um software computacional. É claro que poderíamos projetar o filtro na mão mesmo, fazendo todo o equacionamento. Se você quer mais uma videoaula disso, deixe seu comentário aqui embaixo que podemos pensar no assunto. Já tem aulas aqui no canal onde eu demonstro o projeto detalhado, passo a passo, com todas as equações, para quem quer projetar os filtros no braço mesmo. Mas aqui na vida real, muitas vezes, um pequeno detalhe no funcionamento geral, então, imaginando um ambiente industrial, aí surge esse problema, essas harmônicas. E tem que resolver o mais rápido possível, de preferência, até o dia seguinte ou às vezes no mesmo dia. Então, podemos recorrer a esses softwares computacionais para solução de problema. Já mostrei aqui o Filter Pro da Texas muitas vezes, mas hoje eu trago uma outra dica para você que também estou gostando muito. É o Filter Lab 2.0, que é da Microchip. A Microchip disponibiliza o Filter Lab para download gratuito neste link aqui. Esse PDF, essa apresentação, está para download na descrição do vídeo. Aqui embaixo, clique em mostrar mais, baixe todos os arquivos, as minhas simulações, que eu vou demonstrar. Baixe, e você clica no link aqui, faz o download do Filter Lab. Arquivo leve, 7 MB, você instala rapidinho. E o software roda leve também. E é muito rápido de projetar os filtros com ele. Vamos ver agora. Está aqui ele. Você abre o Filter Lab, e ele já mostra um filtro projetado. Então, você tem aqui o Space do circuito, o circuito do filtro ativo, e a resposta em frequência. e veja que você troca rapidinho. Eu quero ordem 6, ou 7, ou 8. Ele vai mostrando aí. Perceba que quanto menor a ordem, o filtro de primeira ordem, olha como fica a resposta dele bem mais branda. Aumentando aí a ordem, ele vai cortando mais rápido a nossa frequência. Podemos dizer assim. Para projetar o filtro, você pode simplesmente descrever aqui os parâmetros, clicando aqui em cima, tem junto o manual do usuário, nesse link que eu passei para vocês. Você escolhe a aproximação, você escolhe o tipo de filtro, os parâmetros aqui, tipo de circuito, estrutura, silent key, ou feedback múltiplo. Ou você pode vir direto aqui, ele até tem anti-aliasing, galera. Projeto de anti-aliasing. Eu achei bem interessante isso para filtragem digital, conversão AD e tudo mais. Clica aqui, Filter Selection Wizard. Dá um avançar, seleciono o tipo de filtro, queremos um passa baixas. Aqui já está as atenuações que precisamos. Pass Band em menos 3 dB, Stop Band em menos 80. Pass Band 16 kHz, que foi o que estimamos pelo espectro do sinal real, e o Stop Band em 26 kHz. Dou um avançar, dou um avançar de novo depois dessa janela, dou um concluir, e está aí o filtro. Muito legal. A resposta em frequência Butterworth está aqui. Beleza? E o circuito, que é o do nosso interesse, está aqui. Está aí o diagrama esquemático, já com os valores dos componentes. Quatro amplificadores operacionais, como você pode ver aí, faz a ligação como buffers, e utiliza aí a topologia Salen Key. Os resistores, eu posso aproximar para valores comerciais. Os capacitores já são valores comerciais. 820 pF, 680 aqui. Aqui, 0,001uF, é o que? 1nF. 0,0027uF, é 2nF. e 0,001uF é 18nano. Ok? Então, aí estão os valores dos componentes, como você pode ver. Muito bem. A topologia do circuito está pronta. Agora, o próximo passo é fazer a simulação dele no LTSpice, que eu sugiro para vocês. Você pode utilizar o XFUNC, que é um software mais antigo entrando com a linguagem Spice, só que é um pouco demorado. Só que a vantagem do XFUNC é que teríamos a função de transferência do filtro, só que aqui, no LTSpice também já funciona. Você faz o download nesse link aqui. Espero que você já tenha o LTSpice instalado aí. Vá aquecendo os motores para os nossos cursos de LTSpice. Lançaremos em breve na Hotmart. A simulação está aqui. Perceba que na simulação eu já utilizei valores que eu pudesse utilizar comerciais para os resistores. Isso é bem legal quando você simula, por exemplo, no LTSpice, que você altera rapidinho o valor dos componentes. Então, eu sempre dou a dica para você pegar o comercial mais próximo ou se você conseguir com a associação de resistores chegar ao valor próximo do que o software de projeto te entregou, melhor ainda, é claro. 9.1K, 20K. Na prática, eu utilizo 2 de 10K em série, pois eu estou sem de 20K aqui no estoque. Aqui, o 13.5K que eu aproximei, o software deu 13.7, eu acho. Deixa eu só confirmar. 13.7 é. 13.5, na prática, eu vou utilizar 2 de 27K em paralelo. E assim por diante, galera. Então, aqui está a montagem. estou simulando com operacionais ideais aqui, mas não tem problema nenhum. Vamos ver a resposta em frequência fazendo uma análise AC por década, sem número de pontos, frequência inicial 1, final 1K, ok. e a resposta em frequência é essa aqui. Aí está o nosso lindo gráfico de resposta em frequência, que eu posso colocar o cursor, menos 3 dB, está ali, 15.9 KHz. Já funcionou. E lá nos menos 80, 53 KHz. está um pouco mais brando do que o que foi projetado, mas certamente já vai atenuar de forma satisfatória o sinal. Vamos ver a frequência lá de 39, que é aquela primeira harmônica. 39 KHz, nós temos uma atenuação de 60 dB. Então, realmente vai ficar filtrado o sinal na prática como previmos. Beleza, galera. Então, essa é a primeira simulação. Esse arquivo de simulação também está disponível para download. Continuando aqui, o próximo passo é a caracterização do filtro. Vamos agora para a bancada fazer esse teste, então, verificando o ponto de 3 dB do nosso filtro. Venha comigo! Para a nossa primeira prática da clássica de sexta, vamos configurar a fonte de bancada. Precisamos de uma fonte simétrica para o nosso filtro. Olha só, 12 volts nos dois canais e eu limitei a corrente aqui em 1 A mesmo. Não precisa ser tanto, mas está bom aí 1 A para o nosso teste. Então, eu vou liberar aqui a saída. Já estamos fornecendo mais e menos 12 volts para o filtro. Você vê aí o consumo da ordem de miliamperes. 15 na fonte positiva e 16 na fonte negativa. Está aqui o circuito todo montado, então, nós temos dois NE5532 que cada um contém dois amplificadores operacionais. Aí facilita a nossa montagem simplificando o hardware. Os componentes todos aqui conforme o projeto do filtro e algumas associações de resistores como vimos também na parte teórica. Aqui estão os nossos capacitores de desacoplamento. Vamos aplicar então o sinal aqui na entrada a partir do gerador de funções. Sinal senoidal. Vamos começar com 16 kHz de frequência e vamos monitorar o canal 1 do osciloscópio e o canal 2 do osciloscópio. Vamos tentar encontrar o ponto de atenuação igual a menos 3 dB que linearmente consiste em aproximadamente 0,7 volts como sabemos. Fazendo 0,7 logaritmo base 10 vezes 20 nós temos menos 3 como resultado. Vamos configurar aqui o nosso gerador então sine 16 kHz e 1 volt pico a pico de amplitude para o teste inicial. Vou liberar aqui a saída e aí vamos analisar as formas de onda. Podemos ver aí na tela do osciloscópio o canal 1 e o canal 2. já vemos uma atenuação perceptível no canal 2 ambos os canais estão com 200 milivolts de resolução vertical e aqui está a frequência próxima de 16 kHz medida. Mas vamos melhorar a nossa análise aí colocando os dois canais em ground olha só o canal 2 aqui é esse aqui eu vou deixar bem no centro da tela e o mesmo aqui o canal 1 vou ajustar de modo que os dois canais fiquem sobrepostos fica melhor para analisar então vamos habilitar aí os dois canais e temos o resultado existe aí uma defasagem e existe uma atenuação perceptível já então em 16 kHz já temos uma atenuação perceptível estimando aí visualmente mas ainda vamos fazer a medida nós temos aqui 200 milivolts e o canal 1 está ocupando aí duas gratículas e meia para cima e duas e meia para baixo 200 milivolts então dá 400 duas gratículas mais meia 500 o mesmo no semiciclo positivo então pico a pico dá 1 volt que é o que o gerador fornece o canal 2 por sua vez está ocupando menos que uma gratícula semicírculo positivo e também o negativo portanto nós temos aproximadamente aí uns 380 milivolts com isso já podemos observar que a nossa atenuação já está maior do que 3 dB aqui nos 16 kHz portanto o filtro poderia ser reprojetado poderíamos utilizar trimpotes aqui no circuito no lugar dos resistores ou no lugar de alguns resistores para melhorar essa resposta aí na frequência de passagem no entanto é interessante que tenha acontecido essa divergência aqui na prática que eu posso trazer uma outra solução para vocês vamos supor que você já tem um filtro aí montado e a resposta dele não seja exatamente a que você precisa na prática mas aí eu já quando voltarmos ali para o computador eu já converso com vocês sobre isso trazendo uma alternativa vamos é claro analisar qual é o exato ponto de atenuação de menos 3 dB para o nosso filtro aqui vamos fazer medida com os cursores galera olha só vou pegar aqui o cursor podemos verificar aí o canal 1 nós temos aí um delta V1 de 1 volt estão vendo aqui 1.022 volts perceptíveis agora vamos verificar aí os volts pico a pico do canal 2 vou posicionar aqui o cursor 1 e o cursor 2 estimei corretamente a análise visual 360 milivolts é a atenuação viram só portanto está atenuando mais teoricamente se eu diminuir a frequência estamos em 16 kHz agora eu vou no gerador aqui diminuir essa frequência para você observar ó aumenta a amplitude de saída então isso está correto vamos diminuir mais um pouco aí 10 kHz eu vou ajustar de novo para fazermos a medida aqui acredito que aqui já esteja no ponto de 3 dB e é isso aí ó agora nós temos um delta V aqui de 710 milivolts é o ponto de 3 dB então veja que a frequência de passagem aí do nosso filtro está ali próxima de 10 kHz podemos dizer com essa análise prática então as soluções que eu trouxe para você foram essas você pode utilizar um trimpote multivolta ou alguns trimpotes multivoltas no lugar de resistores e regular isso então calibrar o seu filtro com esta prática simples aí outra solução interessante seria medir os capacitores com LCR até obter os valores de capacitores bem próximos então do que você precisa certo pode haver divergência nas capacitâncias também dos capacitores que utilizamos aqui é claro temos a interferência da protoboard dos cabos aqui tudo influencia na resposta final para termos uma certeza próxima da realidade teríamos que montar o circuito em uma placa universal por exemplo ou até confeccionar a placa de circuito impresso do filtro porém podemos ver que ele está atenuando está atenuando o ponto de menos 3dB ocorre aí nos 10 kHz mais ou menos e diminuindo a frequência aqui agora eu tenho 1 kHz ele praticamente não tem mais atenuação aumentando a frequência podemos perceber que o canal 2 vai atenuando cada vez cada vez mais e em 30 isso é bom de observarmos também a frequência de corte lá nossa primeira harmônica é nos 39 kHz da interferência do sinal então aqui estou com 39 agora aplicados temos uma atenuação bem boa já na saída significa significa que o filtro deve estar resolvendo o problema das harmônicas que temos no sinal é 39 kHz e 85 kHz e além disso além disso ele está atenuando um pouco a nossa fundamental você entendeu o que está acontecendo então por estar atenuando a fundamental nós temos uma solução para isso fora o que eu já citei aqui nesta prática rápida aqui vamos voltar para o computador e conversar mais um pouquinho sobre isso de volta aqui ao computador só com mais um pouco de teoria galera depois voltamos para o restante da prática vamos fazer a simulação final também no LT Spice então olha é muito versátil para você fazer os testes no computador inicialmente para depois fazer funcionar na bancada então gerar um sinal com ruído aplicar na entrada do filtro e verificar o sinal de saída sobre a questão da atenuação na prática uma solução interessante é você colocar um amplificador olha só vocês viram agora há pouco na prática que o sinal teve uma atenuação ali nos 16 kHz nós tivemos ali 400 milivolts pico a pico mais ou menos no sinal porém o sinal vai ser filtrado a solução é essa você tem o sinal limpo e a amplitude você ajusta com o amplificador você faz mais um amplificador com o operacional mesmo ganho 2 2 e pouco você ajusta com o trimpots ali e obtém de novo os 15 kHz 1 volt pico a pico desta forma então perceba que uma sacada de projeto se houvesse uma harmônica ainda mais próxima da fundamental você projeta o filtro para um pouco antes por exemplo um corte nos 10 kHz ou até mesmo ali nos 8 kHz para preservar um pouco da fundamental que ela ainda se sobressaia na saída do filtro você vai ter a fundamental limpa porém com uma amplitude um pouco mais baixa e você compensa isso com o amplificador operacional em uma configuração inversora ou não inversora com um ganho para obter um volt pico a pico de novo viram só uma sacada bem interessante para facilitar a sua vida em situações práticas no LTSpice é fácil de simular os ruídos tem várias formas eu poderia ter ligado diversas fontes em série eu teria a soma dos sinais aqui eu tenho a fundamental 500 milivolts de amplitude portanto um pico a pico aqui o sinal em 27 na realidade é 39 deixa eu atualizar aqui 39 kHz e aqui aquele em 85 estou utilizando uma fonte com comportamento arbitrário aqui no LTSpice onde eu coloco uma equação essa equação aqui é a soma das três fontes então poderia ter ligado essas três fontes em série ou também eu tenho a alternativa de utilizar esta fonte em que eu posso colocar uma expressão baseado nas tensões das demais fontes que eu utilizei aqui o circuito está aqui então o filtro os componentes todos vamos fazer uma análise de transiente vamos dar um run aqui na entrada nós temos o nosso sinal todo ruidoso aí no domínio tempo aí está aí o sinal se eu fizer a FFT fica mais claro para observarmos o que está ocorrendo então mais ou menos isso que encontramos na realidade o nosso sinal ali de interesse em 15 kHz uma harmônica em 20 em 39 kHz e a outra lá em 85 show na saída do filtro nós vamos ter aí a resposta o sinal de 15 preservado o senoide está aí amplitude de 400 mV portanto uns 800 pico a pico aqui na simulação ficou assim e o espectro bonito só o nosso pico de interesse lá em 15 kHz então veja que na simulação já conseguimos resolver o problema e vamos ver agora o teste prático final que é esse aqui então nós vamos verificar os sinais no domínio tempo e também frequência eu vou aplicar esse sinal ruidoso na entrada do filtro e vou medir com o osciloscópio tectronix a entrada e a saída do filtro vamos ver no domínio tempo as duas formas de onda e com o Agilent eu vou verificar a FFT do sinal no domínio frequência eu posso inclusive verificar não só a saída do filtro para ver se está livre das distorções bem como a entrada para enxergarmos aquelas harmônicas no meu sinal vamos finalizar então a prática do filtro venha comigo tudo pronto para o nosso teste final aqui na bancada o circuito você já viu já apresentei para você há pouco agora nós temos o seguinte sinal aqui com o ruído entrando no filtro então com aquelas harmônicas reportadas pela situação pela análise lá de 39K e 85K canal 1 do osciloscópio tectronix monitorando esse sinal canal 2 do tectronix também monitorando a saída ambos no domínio tempo e temos o canal 1 do Agilent que vamos verificar a FFT do sinal para analisar as componentes em frequência e aí vamos conseguir verificar as harmônicas aqui em tempo real e também a filtragem das mesmas comprovando o funcionamento eficaz do nosso filtro passa-baixas inicialmente nós temos a situação bem parecida com a nossa análise anterior canal 1 do osciloscópio estou injetando um sinal limpo já vou inserir o ruído nesse sinal as duas harmônicas que precisamos inserir para testar se o filtro está realmente removendo elas canal 2 tem a atenuação observada cujas dicas já passamos para você na parte teórica olha só sinal o canal 1 está limpo livre de ruído o canal 2 também está ok porém com aquela atenuação muito bem vou adicionar aí o nosso sinal vamos colocar primeiro a componente de 85 kHz está aí ela e veja que a saída não mudou legal estamos filtrando a componente de 85 kHz até com certa facilidade agora vamos adicionar a de 39 kHz que é mais próxima da nossa fundamental então vou adicionar aqui o ruído sinal de entrada e o sinal de saída continua limpo dando um stop aqui podemos observar o aspecto do sinal de entrada está aí sinal medido por nós foi esse e comprovado que está vindo uma senoide com uma fundamental realmente limpa está aqui o frequencímetro registrando 14.96 kHz colocando um amplificador ali também com operacional para dar ganho ao sistema um ganho de duas vezes e pouco você já tem aí o sinal fundamental resolvido aí está o sinal no detalhe para você então comprovado nossos 15 kHz aqui na medida nós temos uma senoide limpa vamos verificar a frequência então domine frequência deste sinal aí para ver se realmente as componentes lá de 39 k e 85 estão sendo filtradas pelo filtro passa baixas porém a análise no domínio tempo já nos revela que está atuando de forma satisfatória aí está o espectro do nosso sinal com o pico aqui na frequência de interesse então nós temos o ruído ainda existente no sistema mas lembrando que a escala aqui é logarítmica então este pico aqui tem um valor bem mais alto que este próximo aqui que esta harmônica que estamos observando aqui podemos medir com o cursor então vou posicionar ali o cursor 1 neste ponto e podemos ver que estamos ali certinho 15 kHz vamos pegar agora o canal 1 do Agilent e ligar na entrada do circuito para analisarmos o espectro do ruído aí você vai ver que interessante no domínio frequência fica bem mais claro de enxergarmos as coisas olha só aqui estão as harmônicas que estão sujando o meu sinal eu vou pegar aqui o cursor 2 e vou aproximar ali então esta aqui certamente é a nossa frequência de 85 kHz comprovado aqui 85 posicionando bem ali em cima do pico 85 kHz e aqui nós temos a de 39 que na realidade é a mais crítica apesar de ter uma amplitude um pouco menor ela está mais próxima da fundamental está aí ó 39 kHz e por causa principalmente desta harmônica aqui que tivemos que projetar um filtro de oitava ordem no Filter Lab podemos ainda verificar a amplitude aqui do sinal ó aqui estamos em menos 20 menos 21 dB mais ou menos e ali esta segunda harmônica está em menos 18 dB e a fundamental está ali em menos 10 dB então veja que não há diferença tão grande assim de amplitude por isso que os sinais acabam atrapalhando mesmo o ruído surge no domínio tempo de forma observável e fica bem mais claro aqui no domínio frequência quando conseguimos enxergar os picos das harmônicas e é claro a nossa fundamental galera eu estava editando o vídeo e estava pensando essa resposta em frequência na prática tinha que ser melhor não podia em 10k estar a atenuação de menos 3 dB mas pensei arredondamento realmente os componentes aqui na protoboard a própria protoboard ruído etc mas aí eu me dei conta eu peguei e revisei os capacitores e me dei conta que eu tinha utilizado um de 1n8 no lugar de 18n que é o valor correto naquele ponto do circuito no capacitor lá do último estágio eu não sei porque eu fiquei com 1n8 na cabeça e aí usei 1n8 por isso que deu aquela diferença tão grande apesar de próximo dos 16 ali deu uma divergência um pouco chata digamos assim eu esperava mais o filtro na prática e olha só que lindo agora eu coloquei o 18nano só isso só esse componente aqui olha que interessante isso 16kHz aqui na tela do osciloscópio a entrada aqui em 1VPP e a saída olha só 0,744V incrível fazendo esse valor aí log 10 vezes 20 vai dar muito próximo dos 3 dB agora realmente está satisfatório olha só se eu aumentar a frequência vai atenuando o meu sinal ali 28kHz aqui já estamos praticamente com 0 então está muito bom pois a primeira harmônica do sinal com ruído é 39 em 36 eu tenho praticamente uma linha reta aqui no canal 2 e nos 16 ocorre a nossa atenuação ali do menos 3 dB agora sim agora sim então muito bom isso eu pensei não preciso verificar isso aqui em 9kHz já temos os dois canais basicamente com a mesma amplitude já tem uma leve atenuação na saída no entanto nem se compara com antes e aí eu estava editando o vídeo e pensei em verificar de novo o circuito só para ter certeza e realmente encontrei esse detalhezinho aí mas agora está aí resolvido e comprovado na prática e realmente o nosso filtro foi construído de forma satisfatória está aí fazendo uma varredura manual do sinal para você observar temos a atenuação ali antes dos 39 podemos dizer até que nos 29 30 kHz ele já está atenuando de forma satisfatória e ali no 15 que é a fundamental que queremos preservar nós temos uma atenuação mas é mínima e novamente aquela dica você pode corrigir ela com um amplificador feito com um operacional com mais um operacional ligado na saída do filtro mesmo para compensar dei uma batida aqui protoboard é isso né para compensar então essa pequena atenuação mas aí a divergência não é tão grande como a que estávamos observando antes fica aí então esse esclarecimento pequeno capacitorzinho que deu aquela diferença toda mas as dicas são válidas como sempre mais uma clássica de cesta do seu WRKids channel concluída espero que tenha gostado dessa análise se gostou deste tipo de vídeo eu peço a sua opinião aqui embaixo comente agradeço você que está assistindo até aqui compartilhe o vídeo bastante e deixe o seu feedback nos comentários é ótimo ver esse retorno de vocês o conhecimento transmitido aqui nas clássicas de cesta seja útil para todos esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica nossa clássica vídeo aula de sexta não esqueça do like clique agora em gostei para não esquecer inscreva-se no canal se você é novo por aqui compartilhe com todos os seus amigos quer aprender eletrônica do zero tem desde o mais iniciante ao avançado aqui neste canal um amplo conteúdo mais de dois mil e quatrocentos vídeos isso é engenharia uso intencional da ciência obrigado por me assistir aqui me siga no instagram também no twitter e a fanpage wrkits no facebook valeu gente ótimo final de semana aquele abraço e até a próxima